E enchei a cadeira dele de um gilete. Ai, velha, Nossa Senhora. E aconteceu o que com o Claudinho? Meu Deus, será que não é tu não, mano? Que tu tem uma bunda cheia de perebas? Será que não é isso? É não, vó. Ai, velhinho, eu só fiquei olhando de longe. Ai, meu Deus do céu. O bicho é rima, né? Cortou a bunda de Claudinho, Claudinho. Será que ele fez isso com o Didinho, velho? Minha pena é Didinho. Ô, 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 seu vida seca. E o senhor, e o senhor... Será que ele rasgou o calção, velho? O problema é rasgar o calção, né? Mas, Didinho, Didinho, Didinho sabe disso aí. Didinho, o senhor viu o Didinho? Viu, meu menino? Deixa eu falar, mano, você vai falar, Willi. Deixa eu falar, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Motosserra. Pra quê? É pra ele trabalhar, é? É pra cortar ele. Ai, meu Deus. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, vida seca. Tu tem alguma prova? Tu tem... Como é que... Olha, tu tem como me mandar alguma prova? Didinho. Não, Didinho, porra, Didinho. Uma foto do Cação pra ver se não tá rasgado. Tem como mandar um vídeo ou uma foto do filho do vovô aqui? Como é que ele tá? Como é que Didinho tá? Tem como o senhor mandar um vídeo pra mim? Do Cação, mano? O Cação é muito importante. É você? Tá? Oi? É? É você, meu Deus? Sou eu, seu... É, Mané, você quem que tá aí? Sou eu, seu vida. Sou eu, seu vida. Sou eu. Eu posso te contar uma historinha, Mané? Tá, Mané. Pode, pode, vida. Eu adoro historinha. Eu gosto que só de historinha. Essas escaradelas todas desmanteladas, Mané. Essas escaradelas todas só de... Ué. Uma vez... Ah? Fale. Uma vez, eu fui passar uma semana na casa do Titio. Do Titio. Ele morava em um apartamento. Ah? Do vigésimo terceiro andar. Lá em cima. Eu estava tentando assistir Disney Cruise. Disney é bom. É, mas... É bom, né, Mané? É bom, eu gosto que só... Eu gosto de assistir também, sabe o quê? Eu gosto de ver Teletubbies, que é um desenho bom da Porsche, desenho bom, Caverna do Dragão. Se ele quiser, deixa ele não atrapar esse homem, não, Mané. Não atrapa ele, não. Mas a televisão estava com problema, Mané. Ah. Estava chiando. Tô mal. Eu não queria perder o Disney Cruise. É, tá. Eu queria passar Timão e Pumba. Timão e Pumba. Ô, meu irmão. Timão e Pumba. É bom demais, velho. É, não. É bom, é, Mané. Oxe, tu é doido, né? É, Mané. Bem na hora de passar o Disney Cruise, começou a chiar. Eu não conseguia ver nada na TV. Eu já tinha avisado pro Titio que estava com problema. Eu queria assistir no Disney Cruise. Tô ficando frio com os caras, velho. Você fez o rabo. Tô ficando frio com os caras. Você fez o rabo. Você vai pegar meu caçom e vai arrasar, velho. Lá no terraço, arrumaram a antena para sintonizar o canal. Eu fui caladinho atrás. E empurrei o Titio do trigésimo segundo andar. Ah, meu Deus do céu. Tu acha isso bonito, né, Vida Seca? Fazer isso com o teu filho. Mané, Mané, Mané. Mané, me dê cá. Me dê cá. Mané, Mané. Mané. Oi, eu vou fazer o negócio. Me manda um vídeo. Me manda um vídeo de Didinho. Não vou falar, não. Não fala nada, não. E se não, ele vai com o meu caçom. Me manda um vídeo de Didinho aí, por favor. Eu caçom. Educação. Tá bom? Me manda um vídeo de Educação. Oi, tem uma foto. Manda uma foto do Caçom e depois manda uma de Didinho também. Eu vou fazer o negócio a tu. Eu posso contar uma história para tu? Não, Mané. Não, Mané, não. Não vai contar uma história uma hora dessa, Mané. Manda ele mandar uma foto do meu caçom, Mané. Do meu menino. Certa vez eu estava na casa da minha avó e lá no quintal tem uma área bem grande lá. Eu vi uma barata voadora correndo atrás de mim. Isso é hora de falar em porra de ver de barata, filho de rapariga. Sabe o que eu fiz com a barata? Com o Messi. Sabe o que eu fiz? Corre, senhor. Eu corri e terminei sem querer derrubando a minha avó. Ah, sim. Porque tu tem medo de barata? Tu tem medo de barata. Tu tem medo de barata. Tu morre de medo de barata. Um crava safado desse. De dois metros de altura tem medo de barata. Um crava safado desse. Se fosse eu, se fosse eu, tinha matado a barata e minha avózinha. Não quero amizade com essa peste não, mano. Não quero amizade com essa peste não. Eu estou esperando o vídeo. Me manda o vídeo dele, por favor. Manda o vídeo. A foto do cação e a foto do meu menino depois, direitinho. Esse vestido. Eu vou te mandar o vídeo agora. Tá bom. Ele está fazendo amizade com uma formiguinha. E ele é rindo da cabeça. Ele é o coitadinho rindo da cabeça. Ele está vestido no cação, tá? Ele está vestido. Está de cueca. Está de cueca. Não, não. Está de cueca. Está de cueca vestido. Meu Deus do céu. Ele ligou na minha cara, velho. Ele ligou na minha cara, velho. Ele ligou na minha cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem hora que eu tenho vontade de me arretar com ele. Mas eu penso em didinho, né, velho? Não passa nada, não, mané. E ele pode rasgar o cação. É uma história safada. É uma história de terror. É uma história... Eu fico tendo pesadelo quando eu falo com esse homem. Mané, o que é que eu faço sem riscação, mané? Na minha vida? Como é que eu vou fazer na minha vida sem riscação, mané? Eu estou aqui. Mané, eu preciso de arraçar o nó, mané. Olha, ele está me mandando um vídeo aqui, ó. Está me mandando um vídeo, é? Está me mandando um vídeo aqui. Espera aí, deixa eu olhar aqui o que é. Olha, olha. Espera aí, está me mandando. Está me mandando? Está. Olha aqui, mandou. Mandou um vídeo. Mandou, né? Mandou. Meu Deus, será que é lá no cativeiro? Mandou, mané? Deixa eu matar o óculos, mané. O que foi, mané? O que é, mané? O que é, mané? Meu Deus. O que é, mané? O que é, mané? O que é, mané? O que foi, mané? O que foi, mané? O que foi, mané? O que aconteceu com ele, mané? Ele enrolou a gente, velho. Ele já acabou, já era, velho. O que é que ele fez, mané? O que já está sem vida, velho? O que? É o que, mané? Já está sem vida. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabaram com o meu menino, foi, mané. Acabaram com o meu menino, foi, mané. E o cação? E o cação? Não sei como tirar pelo meu cação, mané. Foi aqui, ó. Se tiver coragem pra ver. Ai, meu Deus do céu. O que foi que fizeram, mané? Foi com quem? Com ele ou foi com o cação? Didinho tá bem, foi porque ele pisou. O cação foi, mané. Ele pisou num pé de macaxeira e deve ter matado um pé de macaxeira novinho. Puta que pariu, filho de rapariga. Depois nasce, porra. Vai te lascar, filho de rapariga. Deixa eu ver como é que tá, meu menino. Ai, meu Deus do céu, mané. Que lugar é esse, mané? Mané, que lugar é esse? Eita. Isso é onde eu bicho tá. Meu Deus do céu. O bichinho. Ele tá vestido com cação. Tá vendo, mané? Tá vestido com cação, mané. Eita, meu Deus. Isso rasgou. Rapaz, teve raquel até meu cação. Olha o bichinho, olha. Eita, meu Deus do céu. Jogou-lo no chão, meu mané. Jogou ele no chão. Jogou. Rapaz. Ai, meu Deus do céu. Eita, meu Pai do céu. Acabou com meu neto. Meu filho, meu Deus. Olha. Eita, meu Deus do céu. Agora ele sentado no chão com esse cação sujando o cação, mané. É gostiço, mano. Ai, meu Deus. Tirou o cação pra dar mano no cação, mané. Ah, mas ele falou que tirou, mãe. Ai. Meu Deus do céu. Me dá um chão com o cação. O cação, ele levou o cação, mané. Fica aí, filho. Fica aí. Ai, meu Deus do céu, vai acabar com o meu menino e acabar com o meu cação, Mané. Vai, pai, Mané, Mané. Só tá amarrado o bichinho e deixaram ele amarrado, meu Deus do céu. Mané, 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 Mané. Levaram o cação e deixaram o bichinho amarrado. Vamos atrás dele, Mané. O calção tá com vida seca, velho. O calção tá com vida seca. Mas vamos atrás do... Vida seca, falar com ele, conversar com ele. Quer só o menino ou quer o calção? Eu quero os dois, né, Mané?